Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o NerdMild e vamos lá pra mais um vídeo de Castlevania Eye of Sorrow. Esse aqui que é o nosso sexto vídeo dessa série que tá sendo incrível fazer pra vocês, pessoal. Pro vídeo de hoje a gente tem aí a intenção de acabar com a raça do Grahan, né? Aí o missionário, o padre que apareceu pra gente e que no fim das contas não era padre de coisa nenhuma, né? É só mais um vilão aí do jogo. E vamos lá, guris, vamos começar aí a gameplay de hoje. Aproveitar pra agradecer o acesso de vocês aí, tá certo? Muito obrigado pra quem está aqui presente. Eita, o melão. Pra quem está presente aqui, já deixa aquele likezinho pra ajudar aí na humildade, né? A disseminar a humildade no YouTube. E bora lá, gurizada. Aproveitar também o início do jogo para agradecer os apoiadores do canal. Bem como quem ajuda o canal de diversas formas, pessoal. Seja indicando, seja de qualquer forma que você conseguir aí ajudar. Seja no like, no comentário, na visualização, enfim, né? Boa, amigo. Lembrando que no vídeo passado, pessoal, eu falei que eu ia mostrar como é que fazia aquela paradinha do Chronomage, né? Olha aí, cara. Repel ataques com escudo, ó. A habilidade é boa pra enfrentar alguns bosses. Aqui. Não vai ser tão útil pra gente agora, né? Não é mega. Enfim, eu falei que ia mostrar como é que faz a paradinha lá do Chronomage. Só que isso eu vou fazer em outro vídeo, pessoal. Rapaz, morre aí, rapaz. Proibido morrer, é. Aí, Amador, ó. Graças a Deus que a gente tá com a alma da Sucubus, velho. Aqui é uma das três almas aí. A gente precisa pra poder... habilitar o final verdadeiro do jogo, né? Pra quem não sabe, a gente depende de três almas aí pra poder habilitar o final verdadeiro. Aqui no caso é a alma da Sucubus, como eu mencionei. A alma do capirotinho lá de fogo, né? Flame Demon. E também, cara... Pera aí, moreno. Rapaz, e... E aí, tudo mal aí, não? É vida infinita, é? Dá-lhe. Isso, dá-lhe. Vemaria, doido. Tem uma passagem secreta. E a última alma, pessoal, é essa aqui do morceguinho que a gente pegou lá depois de matar o da Balori, né? Aqui é um ótimo lugar pra poder farmar a alma dessa bichinha aí, pessoal. Você pula aqui, né? Já cai... Tá sendo o sarrafo. E a alma dela é muito boa pra quem quer pegar level 99, tá? Porque ela... Mais que duplica, né? A quantidade de experiência que você ganha. Aliás, uma dica pra quem quer farmar as almas, pessoal. É você farmar as almas no modo normal, tá? Você deixar pra farmar as almas só... Lá no hard, amigo. Você tá lascado. Porque no hard esse negócio complica e não é pouco, não. Essas sucubus aí no hard também é outra chatice, velho. Que a bicha tira 60 de vida nessas... Os beijocas aí que ela dá. Que boca pode é essa, não. Dela não, velho. Ó o larap, morre. Tô matando um monstros pra gente pegar levels, né? Níveis. Tá ali. Teleporto. Vamos lá, né, amigo? Boa, amigo. Ó, level upzinho. Rapaz, hein? Mano que se até esse momento do vídeo, pessoal. Se você estiver assistindo aí... Vai querer lembrar de deixar o like, dá pra ajudar a gente. O like é a forma que você dizer... Não até festivar a sua visualização, como também... Você ajudar aqui o canal, né? De forma bem direta mesmo. Claro que se você não tiver gostado também, né? Tem o espaço pro dislike. Porque ninguém é obrigado... Todo mundo é obrigado a gostar do vídeo. Aê, rapaz. Mas... Saiba que essas ferramentas de feedback são importantes pro canal, tá bem? Vamos por aqui logo. Tem que pegar logo uma habilidade, né? E aí, o Cocoricó. Boa, amigo. A mãe tá a força defensiva e diminui a força ofensiva. Como assim, amigo? Não entendi. Basilisco. Ah! Eu quero servir isso, mas tudo bem. Bem aqui, pessoal. A hora do Killer Mantle... É... Brilhar, né? Como vocês podem ver, pessoal... O jogo agora tá traduzido, tá? Só escolher aqui aquele elemento que eu vou explicar essa situação pra vocês. Cadê, rapaz? Calma penada. Manda o assassino. Eu fui jogar ontem, né? Pra poder definir qual seria a nossa rota. No vídeo de hoje. E aí eu vi que o meu RetroArch tava dando uns bugs. Que no caso é o emulador que eu uso, né? E... Aí, velho. Eu fui lá, atualizei e tudo mais. Fui lá o negócio padrão do RetroArch, velho. E aí quando eu fui... Iniciar o jogo. Fui lá, né? Coloquei no arquivo do Castlevania e tudo mais. Cadê o save? Né? Então o save... Infelizmente corrompeu. Corrompeu? Sumiu, né? Eu fui lá nas faixas de save do jogo. E não tava lá, velho. Isso já tinha acontecido uma vez. Ô, amigo. Vem a alma dela. Aí sim. Hã? Aumenta pontos de experiência em 20%. Não é 120, não. Pra mim era 120, né? Não. Tava enganado. Pensava que era 120%, velho. Tudo bem. 20% já é alguma coisa, né? Mais ou menos é pouco, mas é alguma coisa. Mas enfim, velho. Desapareceu os saves. E aí tinha acontecido isso uma vez já. Só que reapareceu, né? Nos arquivos lá. Só que dessa vez, amigo. Azar. E aí eu baixei logo outra versão do jogo, né? Em português. Pra gente ficar zoeiro. E aí tive que jogar tudo de novo até chegar essa parte aí onde a gente parou, velho. E a gente pegou itens que a gente não tinha pegado na outra vez, né? Pegamos também... Dropamos almas, as quais não tínhamos dropado. Mas basicamente, essencialmente, a gente fez tudo que tínhamos feito. Naquela gravação. Amém. Agora é a hora do pega pra capar, amigo. Agora é a hora do sentimento e a nobreza e a violência rolar, tá ligado? Vamos pegar esse grau. Vamos sentar o sarrafo nele de um jeito que ele até no outro mundo vai lembrar, tá ligado? Vai subir as escadarias muito... Muito incríveis, né? Eu acho que a gente já tá equipado aqui com tudo que precisa. Beleza? Ó, as três almas são essas aqui, pessoal. Demônio de fogo, ou flame demon, tá? Flame demon. O porceio gigante, ou giant bat. E a sucubus, que é o mesmo nome em inglês e português. Só não em japonês, porque eu não sei qual é a sigla em japonês, mas tudo bem. É esses três almas aí. E aí vai colar o sentimento, tá ligado? Vamos lá. Tarde demais, soma. O poder do Drácula já está em minhas mãos. O poder do Drácula não me interessa. Eu vim aqui para achar uma saída desse castelo. Com minhas novas habilidades, posso tirá-lo daqui facilmente. Você, porém, tem parte de uma propriedade minha em sua posse. As almas de meus demônios estão sob seu controle. Posso perdoar tal crime? Não, nunca. Afirmarei meu... Meu nariz me zoando aqui, véi. Se eu soubesse como devolveria todas elas a você aqui agora. Mesmo se você devolvesse, o fato de que você cometeu o crime de furto não muda. Você não sabia disso? É o único direito que ladrões recebem pela punição que merecem. Você é um desgraçado egoísta. Você é culpado de grande furto. Portanto, sem ter si, você é a morte aí dentro, amigo. Você é louco? Que tratamento especial. Eu mesmo defenderia a punição. Dá-lhe, amigo. Vai apanhar agora até amanhã de tarde. Não amaram nada. As bolotas de fogo aí para ti. Dá-lhe, dá-lhe. Tem que pegar as almas. Não pega não nele, não. Agora ele está agachado, ó. Olha lá. Dá-lhe. Oh. Ai, meu Deus do céu. Vamos ficar aqui mais para trás, né? Para poder não levar o dano. Ai, pegou ainda. Meu Deus. Calma, calma. Tá safe, tá safe. Pode ficar tão perto dele, não, velho, senão... Não acredito nisso. Como você veio a possuir esses poderes? O que você quer dizer com esses poderes? Eu sou o Drácula e você não é o escolhido. Tá bom, então. Porque esses poderes ele está falando em relação... A esses três específicos que a gente pegou, né? Deixa eu ficar aqui, ó. Vem para cá, ó. Vem para cá, ó. Vem para cá, ó. Não, não. Não, não pode ser. Isso quer dizer que eu não sou o Drácula? É mesmo, amigo. Tu percebeu isso agora, foi? Ó, o que é isso? Ah, algo está fluindo até mim. Não, espere. Por favor, pare. Finalmente, eu entendo tudo claramente. Eu sou o Drácula. É mesmo? É como uma piada sem graça. Sai, Aricado. Eu sei que você está aí. Porque você me forçou a acordar. Eu estava bem do jeito que era. Sim, em primeiro lugar, você não deveria vir a este castelo. Então, por que você me fez vir aqui? Sua alma e os poderes mágicos de Drácula são únicos e iguais. Não importa o que fizéssemos, esse dia estava destinado a vir. Sendo assim, decidi despertá-lo em um lugar que eu possa usar meus poderes. Hã? O que quer dizer? Eu não entendo. Como você agora se uniu a ele, um espírito maligno deve estar fluindo até você. Sim, começou há pouco tempo e está lentamente me preenchendo. Lá ele, amigo. Estou fazendo tudo o que posso para evitar ser consumido. Lá ele também. Uma vez que você absorvê-lo totalmente, serão seus os poderes. E então você se tornará o conde maligno. Não quero deixar isso acontecer. Nem eu. Eu sei e por isso eu escolhi a rota perigosa. A rota perigosa? O mal que provém desse espírito vem daqueles que procuram o caso de destruição. Então nós precisamos decepar a fonte do caos que influencia o espírito. Isso é possível? Esse castelo é um produto da magia do Drácula e é um mundo espiritual. O meu ponto é esse. Existe uma fonte de caos dentro desse castelo. Existe um lugar onde apenas você, Drácula, pode ir. É onde o caos está. Eu irei. Não estou com medo. Mas o que faço uma vez que eu chegar lá? Você terá que impedi-la usando sua própria força. Você já conseguiu alcançar o trono. Tenho certeza que você conseguirá. Se isso me fizer voltar ao normal, eu farei tudo o que puder. Desde que meus poderes continuem a afetar esse lugar, o fluxo do espírito maligno até você será reduzido. Reduzido. Vai rápido. Eu estou indo. Eu aprecio a sua ajuda. Olha aí, amigo. Mas antes disso, tem uma coisa aqui que eu quero, né? É essa alma aqui nada apelona e essa túnica aqui que é incrível, né? Olha lá, ó. É agora, amigo? Agora é hora do dash. Vale, amigo. Obrigado aí, viu? Deus lhe pague. Caraca, velho. Toda vez que eu começo a gravar, meu nariz começa a coçar. Quem é isso? Vamos pra cá. Vai, vai pra cá. Aí. Opa. Aqui pra gente pegar, velho, é bom que a gente use a Muramassa. Pronto. Muramassa eu dropei, pessoal. Daquele capiroto vermelho, né? Capiroto vermelho? Não, não é esse, velho. É outro. Eu vou mostrar pra vocês de quem é que dropa. Não é uma arma extremamente forte, mas ela dá até três ataques de por vez, né? Ó. Ele aqui, ó. Que dropa. Barapa aí, ó. Tá vendo? Beleza. Tá aqui nós vamos pra onde? Nós temos que chegar ali no centro do castelo. Pra gente... Poder ter acesso à nossa rota final, amigo. Cadê, Brasil? Pra cá, né? É o jeito. A gente tá com o dash também da Pantera, né? Antes disso, vamos passar aqui no Hammer. Pra algumas poções. Beleza. É pra cá não, acho que é do outro lado que a gente acessa Vai bicho Vamos lá aqui Aqui, é aqui E aí é isso, né Ai meu Deus do céu É isso pessoal, no vídeo de hoje a gente Conseguiu matar aí o que seria O último boss, só que não é A gente liberou aí o final verdadeiro E próximo vídeo a gente vai tanto zerar O jogo, vamos enfrentar aí um boss muito Apelão, vamos também zerar O jogo pessoal, vamos aí ter acesso Ao domínio do caos Vamos esperar a moda passar, né Pra poder finalizar o vídeo E é isso pessoal, pra quem assistiu até aqui, muito obrigado Muito obrigado pelo seu acesso Pelos comentários que puder fazer Obrigado mais uma vez aos apoiadores Tá certo, pelo apoio Não só pelo apoio financeiro, como também pelo apoio Nas lives dos vídeos Pelos acessos, enfim Muito obrigado as pessoas aí que eu também menciono Eu falo, as menções elas são de pessoas que ajudam demais O canal, sempre estão comentando Sempre estão dando like, sempre estão se fazendo presente Em tudo que eu faço aqui no canal, tá certo Então muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto